Dormindo no meu leito Em sonho encantador Então eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças E em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Grêmia Rosanas Nas alturas Rosanas Ao Grande Rei Então o sonho se alterou Não mais um som feliz Cessaram as rosanas Dos coros infantis O ar em torno se esfriou Ao sol faltava a luz Num alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz Num alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz Jerusalém 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 Cantai, ó Santa Grêmia Rosanas Nas alturas Rosanas Amém Ainda sem nascido Surgia em resplendor Ainda sem nascido Final cidade, morada do Senhor Nas ruas era a luz de Deus Tão meiga em seu brilhar E todos que queriam Podiam lá entrar A lua não me dava luz Nem sol nascia lá Na lua infeliz Jerusalém Que nunca passará Na lua infeliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Jerusalém